Oi gente! Hoje vamos fazer um pudim de nuvem que vai apenas 3 ingredientes, mas vocês vão se surpreender com ele. Vamos usar 1 xícara de açúcar para fazer uma calda. Acrescente meia xícara de água e deixe ferver até virar um caramelo. Coloque essa calda na forma e passe nas paredes da forma, como se fosse untando, e reserve. Gente, eu vou ensinar um truque para vocês saberem se os ovos estão bons ou se estão estragados. É só colocar o ovo na frente da lanterna do celular, que dá para perceber. Eu já testei todos aqui e estão todos bons. Para nossa receita, eu vou separar a clara de 7 ovos das gemas e vou bater até o ponto de clara em neve. Com as gemas desses ovos, você pode fazer um omelete ou uma farofinha com bacon. Fica ao seu critério. Só não vão jogar as gemas fora, viu gente? Quando estiver nesse ponto, adicione 12 colheres de açúcar, até ficar no ponto de chantilly. Vou acrescentar 1 colher de sobremesa de essência de baunilha. Quero deixar um super beijo para o Aloysio Carneiro, que não deixou de onde está falando, mas sempre nos acompanha, curte nossas receitas, comenta e compartilha. Obrigada Aloysio! E antes que eu me esqueça, deixe aqui nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando, que é para eu te cumprimentar. Esse é o ponto, gente. Agora, só colocar na forma e ir esparramando. Vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e deixar assar por 35 minutos no banho-maria. Ah, eu também já fervi a água antes de levá-la ao forno. Fiquem acompanhando o desenvolvimento para não deixar queimar. Olha como ele transborda na forma. Quando tiver nessa cor douradinha, já está bom. E já cozinhou também. Deixe esfriar um pouquinho, mas não muito. Vamos desenformar ainda quente, para a cauda não endurecer. Passa a faca nas laterais, só para certificar que está solto. Pronto, gente! Agora é só servir. Fica muito bom! Você pode usar também a essência de outro sabor. Só não deixem de fazer para experimentar. Então, essa foi nossa receitinha de hoje. Que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!